E se a sua startup for uma das responsáveis por resolver um problema relevante do planeta? Com o fim dos problemas de conveniência, chegou a hora de juntar gente para direcionar os negócios para um futuro sustentável. Sabia que vai ter muito investimento para isso? Saiba como conectar a sua empresa, a sua escola, a sua universidade ou a sua cidade com o futuro. Agora a gente vai começar um papo sobre propósito e lucro. Sua startup pode salvar o planeta. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Edgar Andrade. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Olá, galera. Beleza? Vamos embora? Espera aí. Perdi o ponteiro do mouse aqui. Perdi. Perdi mesmo. Agora. Como é? Não, eu perdi a janela dele. A janela que está na apresentação. Eu acho que é fácil daqui para lá, não é? Eu acho que é... Eu acho que é o meu papel comum. Fui eu que fiz besteira aqui, gente. Agora vai. Agora vai. Eu ia perguntar se alguém viu minha palestra da Campus Party no ano passado. Alguém viu? Tem tão pouca gente que eu acho que... Se alguém tivesse visto... Mas pode ver, né? Porque tem um link aqui na apresentação. Quem quiser, manda uma mensagem pelo Instagram para mim, que eu mando o link do ano passado e mando essa apresentação que eu vou mostrar para vocês. Porque eu comecei me apresentando. Eu sou ex-sócio e cofundador do Mundo Bita. Em 2014, juntei uma galera para criar o Fab Lab Rec. Inicialmente, numa salinha de 12 metros quadrados. Depois, hoje a gente está no Porto Digital, num espaço de 300 metros. Em 2019, me chamaram para participar de um reality do Discovery Channel, chamado Batalha Makers Brasil. Marcelo Taiz era o apresentador e eu fui um dos jurados desse programa. E aí foi massa, porque o programa passou para a América Latina todinha. E aí, graças a ele, eu me tornei internacionalmente desconhecido, porque ninguém viu o programa. Aqui mesmo eu aposto que ninguém assistiu. Então, mas pelo menos eu fiz amizade com o criador do programa e a gente criou um canal de conteúdo chamado Canal Maker. Tem um bocado de conteúdo massa lá, mas também só tem 4 mil e poucos inscritos. Mas quase ninguém viu também o Canal Maker. Mas não tem problema não. E aí, em 5 de dezembro do ano passado, eu fui para a conferência Amprotec em Salvador. Mas não vou falar disso agora não, porque antes eu vou fazer um resumo do que falei aqui no ano passado. Falei sobre a importância de errar muito rápido e barato para inovar. que eu tenho horror ao plano de negócio. Tem alguém de Sebrae aqui? Não. Que eu, para mim, é mais MVP e menos plano de negócio. Falei sobre o ciclo da invenção que a gente roda no FabLab Rec para criar produtos, para criar coisas. Da importância de juntar gente diferente para inovar. Que a inovação vem da mistura de saberes, olhares e experiências diferentes sobre um problema que você quer resolver. sobre a diferença entre empreender e empresariar. Quanto eu odeio os unicórnios. E aí vai parecer contraditório no meio da... Eu não odeio unicórnio. Eu não tenho nada contra um negócio que fica bilionário. O que eu sou contra é essa ufanização do unicórnio que todo mundo acha que vai ser um e não vai. Só tem 2.400 no mundo. Vai ser alguém que está aqui, por acaso. Não quero ser pessimista, não. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente otimista. Mas as chances de alguém aqui virar um unicórnio são muito pequenas. Então, por que a gente fica perseguindo um negócio que é praticamente inexistente? Eu sou mais das zebras. E a zebra é um bicho lindo. Quer saber o que eu acho das zebras? Assiste lá a palestra que eu fiz no ano passado. Porque agora eu vou fazer a continuidade dessa fala que eu fiz. Eu criei esse conteúdo de hoje para ser uma continuidade do material do ano passado. E eu sempre gosto de começar minhas falas trazendo um trecho de uma música de Tom Zé. Quem já viu uma palestra minha já está enjoado disso, né? Que ele diz... Porque muitas vezes as pessoas chegam para me ouvir com a expectativa de que vão ter respostas para as dúvidas que têm e acabam saindo com mais dúvidas do que tinham antes. Eu me considero um provocador. Então, eu não estou aqui para responder nada. Eu estou aqui para trazer minhas doidices e cada um faz o que quer com elas, entendeu? Então, tem um trecho de uma música dele que diz... Eu estou te confundindo para te esclarecer. Eu estou te esclarecendo para te confundir. Então, minhas palestras trazem um pouco disso. De confusão e talvez algum esclarecimento. Não bota minha mão no fogo por mim. Então, vamos embora. Vamos começar. Será que... Alguém aqui tem... Não, eu já estou atrapalhando em fazer uma pergunta lá da frente. É conteúdo novo, tá, gente? Então, eu vou errar um bocado aqui no caminho, tá? Vamos começar. Alguém aqui tem uma startup? Era agora mesmo. Alguém aqui tem uma startup? Ou quer criar uma startup? Sonha em criar o próprio negócio e tal? Vai ser contigo que eu vou falar hoje aqui. Só tem tu mesmo aqui. Vamos embora. Para que tu quer criar uma startup? Tu já tem. Para que tu... Não, espera aí. É para ganhar dinheiro? É para ganhar dinheiro? Ou é para salvar o planeta? Calma que vai. Eu peguei rapidinho o teu pitch aí. Eu acho que pode, viu? Quando eu criei o Hub Criativo, que veio a ser FabLab, eu vivi uma esquizofrenia incrível, assim. Isso era em 2010. E ou você era porco capitalista, ou você era hongueiro, assim. Naquela acepção bem preconceituosa da palavra. A galera acha que quem trabalha em organizações sociais não tem conta para pagar, né? Que vai trabalhar de graça, por amor e tal. E que não tem conta e não precisa de dinheiro, né? E eu não queria nem ser porco capitalista, nem queria ser hongueiro nessa acepção preconceituosa da palavra. Só que na época, ou você era uma coisa ou outra. Você não podia ganhar dinheiro e ajudar a melhorar o mundo e tal. E eu era arretado com isso. Então, resolvi provar que é possível ganhar dinheiro e contribuir com políticas públicas. Eu tinha tido uma experiência no governo do estado de Pernambuco e tinha me apaixonado por políticas públicas. Mas não tive paciência para continuar porque eu criava 200 projetos e só conseguia botar um em prática. Então, o grande desafio hoje talvez seja essa conciliação entre lucro, entre ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. E tentar ajudar a melhorar o planeta de alguma forma. E tem um agravante nessa história toda. Quando se fala em inovação. É outra coisa que eu estou sem paciência para pensar em inovador. Porque não sei o que é inovação, não sei o que. Tudo é inovador. Quando tudo é alguma coisa, nada é. Então, a gente tem um problema nesse momento. A gente está vivendo o fim dos problemas de conveniência. Os problemas simples estão se acabando. Não tem que aguentar. Pense em uma coisa que eu não tenho paciência. É de ser mentor de hackathon. Porque é sempre a mesma coisa. Aplicativo de mobilidade, aplicativo de namoro. Aí vai um... Ah, porque eu criei um negócio para pessoas com baixa visão, não sei o que. Porque aí botam a venda e dizem, ah, eu estou me sentindo como se fosse uma pessoa... Não está, gente. Pelo amor de Deus. É sempre a mesma coisa. Pense num negócio que eu não tenho paciência. Porque os problemas simples, fáceis de resolver, já foram resolvidos. É muito difícil a gente encontrar algo disruptivo para esses problemas que a gente tem do dia a dia. Esses problemas simples. E aí o que sobrou para a gente foram os problemas complexos. Alteia aí, poeta aí, no som aí, que vai entrar um somzinho agora aqui. Elasca, eu trouxe o calor para São Paulo, né? Estava tão bonzinho. Sobraram uns problemas complexos para a gente resolver. Eu acho uma coisa surreal a gente não ter resolvido ainda o problema de saneamento básico. E para mim, é muito fácil explicar. A gente não resolveu porque não quis. Porque quem detém o poder de decisão para transformar as coisas, não sofre com o problema de saneamento básico. Então, se ele não sofre com aquele problema, deixa para lá. Estou simplificando aqui, é uma questão muito séria, tá? Só que, para não dar merda nos próximos 20, 30 anos, a gente vai ter que resolver alguns desses problemas. Não tem mais saída, entendeu? Então, quando a gente fala sobre negócios sustentáveis, não é porque é para ser bonitinho. Ah, que legal, vamos salvar o planeta, não sei o que. Porque se não fizer, lascou. E outra, porque vai dar lucro, já está dando lucro. A gente vive esse processo de transformação digital radical. E que talvez vocês não aguentem mais ouvir esses negócios de... Big data, realidade lamentada, internet das coisas, internet quântica, não sei o que, e tarará. E não existe mais mundo offline. E é engraçado que Otto, meu filho mais novo, vai fazer 12 anos. E ele devia ter uns 4 ou 5 anos, a gente foi para uma praia e a internet não pegava nessa praia. Foi uma hora para ele entender que, em algum momento da vida, não existiria internet. Na cabeça dele era uma coisa feito o ar que a gente respira, assim. E ele, como assim, papai, não tem internet, está sem internet? O que é estar sem internet? Ele não conseguia entender aquilo. Ele tinha uns 6 anos, eu acho. O fato é que essa é a nossa realidade hoje. Não existe mais o mundo offline. E a gente está o tempo todo conectado. O tempo todo deixando de viver experiências, porque a gente precisa registrar as experiências para nunca vê-las. A desculpa era, não, porque tem que registrar o momento. Eu devo ter, sei lá, 50 mil fotos e vídeos no meu HD. Toda vez que eu tiro férias, eu digo que eu vou organizar. Eu estou esperando um AI chegar para resolver tudinho, para ver se me salva, porque não tem jeito. Eu devo ter mais de 50 mil fotos e vídeos e tal. E é isso. A gente chegou num ponto que tem que criar faixa de pessoas que andam olhando para o celular. Isso é real, tá, gente? Na China. Uma cidadezinha da China que criou uma faixa para as pessoas andarem olhando para o celular enquanto caminham. Rapaz, tem muita gente conectada. Quase todo mundo está conectado hoje. E daqui a pouco, todas as coisas também estarão conectadas. Fala-se em, até 2030, a gente vai ter mais de 500 bilhões de coisas conectadas no mundo. Ou seja, quase todas as coisas que a gente usa estarão conectadas de alguma forma. Véi, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Eric. Eric. Valeu. Tu está com a sorte da gota hoje, porque eu falo rápido, não é não? Tem que, tem que, tem que, tem que. E hoje eu não sei porquê, eu estou falando bem devagarinho. Eu tinha pensado, eu vou pedir desculpas por antecipação para a Eric quando eu subir no palco e tal. Aí eu esqueci, aí quando eu vi, eu estou falando ótimo hoje. Vamos embora. E aí, nesse contexto, eu tenho muitas dúvidas. Na verdade, eu só tenho uma certeza, no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo, que é que o fim está próximo. O mundo que a gente conhecia até hoje, até 10 anos atrás, ele vai desaparecer nos próximos 10, 20 anos. Boa parte das coisas que a gente faz hoje serão feitas de um jeito diferente. Quando eu falo que o fim está bom, não é que ele vai se acabar, não. Até vai. Na verdade, o mundo não vai se acabar, não. A gente é que pode se acabar nele, né? Enfim, pense num parêntese perigoso. Esse é aquele que eu fico meia hora falando e esqueço como é que volta para o assunto. Eu fiz uma conta aqui. Alguém aqui é professor, professora de matemática, não? Ainda bem. Pegue um modo de problema complexo, some com todas as coisas conectadas e multiplique por um modo de gente e divida pelo tempo. Pronto. É isso aqui. São os problemas, 17 objetivos que a gente precisa resolver nos próximos 20, 30 anos, se não, vai dar merda. Só que para fazer isso, a gente precisa de novos modelos de negócio, a gente precisa de novas premissas. A gente precisa entender que não se trata mais do design centrado no usuário e sim cocriado com o usuário. Não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Não é sobre design, é sobre processo, sobre formas de se fazer coisas. A experiência do consumidor, ela já está no passado. O consumidor cria seu próprio produto, sua própria experiência de uso. E todo mundo fala sobre ciência de dados, mas já tem um bocado de gente refletindo sobre valores. O que é que a gente vai fazer com esse modo de dado que está disponível para a gente e com as informações que esses dados nos trazem? A gente precisa de novas premissas. A gente precisa de um novo jeito de olhar para as escolas, de olhar para as cidades, de olhar para os negócios e conectar tudo isso. Aí eu chego no dia 5 de dezembro de 2022. Fui para a conferência Amprotec em Salvador e me botaram no painel com o Cauane Von Novak, o gestor global da Startup Bootcamp. E eu fiz minha fala, é uma história que eu venho repetindo em todo canto que eu vou, sobre como o ambiente de inovação é capaz, pode ser capaz de transformar um território. O ambiente de inovação, eu falei de inovação ou de educação? Enfim, como o ambiente pode ajudar a transformar um território quando você junta estudantes, professores, conectados com o ecossistema local, com a galera da economia criativa, do turismo, da indústria agro, junta todo mundo para identificar problemas e tentar resolver esses problemas. E aí a escola passa a ser integrada com a cidade. Na minha visão, a escola do futuro é a própria cidade. Ela não tem muros, não tem salas, não tem turmas. Ela tem um bocado de gente espalhada pela cidade fazendo coisas. E as professoras e professores curtindo essas experiências, vivendo essas experiências junto com a galera. E aí os conteúdos necessários para a galera... 15 minutos já? Meu Deus do céu, sempre chega um com uma plaquinha para me lascar. Pronto, já me distraiu. Estava onde mesmo? Enfim. A escola do futuro é a cidade. Eu tenho repetido isso 200 vezes em todo canto que eu vou. E eu fiz essa fala. Aí chegou o Cauã, subiu no palco. E ele começou... E eu cheio de preconceito com ele, né? Ah, essa é uma aceleradora. Deve ser dessas que chega para lascar as startups, pega logo 40%, não sei o quê. Eu não estava nem prestando atenção no que ele estava dizendo. Até que ele veio e contou que a Startup Bootcamp, há três anos, decidiu só investir em negócios conectados com os ODS. Aí eu falei, eita. Opa, aí comecei a prestar atenção no que ele estava dizendo. Aí ele citou uma frase de Larry Fink. Esse cara de comunista não tem nada. Ele tem 10 trilhões de dólares embaixo do sovaco. E ele disse que os próximos mil unicórnios serão startups focadas em sustentabilidade. A greia é que a repercussão foi tão grande que depois ele se desdisse. Ele disse, não, não queria dizer isso, não, não sei o quê. O Henrique Tudinho deve ter perdido um trilhão aí, só nessa frase que ele disse. Mas veja, quando um cara desse fala um negócio desse, significa que o dinheiro está olhando para a sustentabilidade. A galera do dinheiro está olhando para a sustentabilidade. Deixa de ser, ou vai além do navio do Greenpeace fazendo protesto. Eu não estou criticando o Greenpeace não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando a galera do dinheiro percebe o valor numa história, essa história vai acontecer. Rapaz, não tem saída. A história da humanidade todinha foi assim que as coisas aconteceram. E aí Cauã chegou e disse, rapaz, e se a gente, perguntou para a Deloitte, quantas startups a gente precisa investir para resolver os 16 ODS? Eu, tá capeste, valente, danado. Aí a Deloitte foi e respondeu, 100 mil. Precisa investir em 100 mil startups no mundo para resolver os 17 ODS. Ele, tá bom. Aí foi lá para o conselho, eu quero, vamos resolver, vamos investir em 100 mil startups. Ela, tá apoiado, aprovou. Aí virou meta, em 10 anos, investir em 100 mil startups. Aí a Greg, quando ele estava chegando no evento, ele resolveu incluir um slide lá na apresentação para provocar o público, né? Isso eu vou dizer, eu vou perguntar, por que não 20 mil startups no Brasil? Eu chego a me sacudir na cadeira, oxe, quem mais vai conversar com ele agora sou eu. E esse estado ele colocou, quando estava chegando no evento, disse, não, ninguém vai dar bola para isso não, ele não contava que eu estivesse no palco, né? Aí ele veio com uma conversa, disse, não, porque eu estou aqui no Brasil rodando as cidades para definir qual cidade vai ser a sede da Startup.camp. Aí quando ele falou isso, eu peguei o microfone, dei o grito, estava procurando, porque vai ser em Recife, vai ser no Porto Digital. Aí ele, está capé, ficou todo com vergonha, com a minha deselegância. Mas, beleza, ele me cumprimentou. no outro dia, a gente estava conversando e 5 de maio, a gente fez o lançamento da Startup.camp no FabLab e começamos a moer no Brasil. A gente já captou 50 milhões de reais para investir nos primeiros 5 programas e até o final do ano, vocês vão saber mais sobre isso. Então, a gente está lá, no Porto Digital, começamos, e ele me chamou para participar dessa confusão. Só que tem um detalhe, quando, o que mais me chamou atenção na fala dele, foi quando ele disse que além de investir em 20 mil startups no Brasil, a Startup.camp iria priorizar negócios de pessoas pretas. E aí, eu rapidamente incluí o periféricas e do interior. E aí, quando ele me chamou para participar do projeto, eu disse, eu entro com uma condição. Não, foram três, mas para encurtar, vou contar uma só. Eu só topo essa parada se o compromisso for real. Porque eu estou cansado de ver marcas, governos, dizerem que vão priorizar esse público e depois dizer, ah, porque não teve projeto, não sei o quê. Ele me deu carta branca para tocar experiências e articular experiências para trazer essa galera para o jogo. Então, a gente redefine a jornada do investimento. Que historicamente, ela começa, eu dei o painel de LED, dá para ler? Está dando para ler? A jornada do investimento, ela historicamente começa com o seed money, você bota as micharias lá na mão da galera e aí reza para escapar do Vale da Morte e ver se dá alguma coisa. Eu fiz as contas, para a gente ter 20 mil negócios investidos, a gente tem que botar 2 milhões de startups no topo do funil. Como é que a gente faz isso? A gente precisa de uma jornada do investimento expandida que comece na escola. Como é que a gente cria plugins para conectar essa metodologia que é bem sucedida no mundo todo aí para impulsionar negócios e traz para a escola, para a galera desde cedo começar a viver experiências que são rodadas no mundo todo. E por que não para ajudar a gerar mais e melhores empregos? E por que não para ajudar pessoas a pedirem demissão para investirem no seu negócio? A gente roda muitas experiências de educação empreendedora e dá uma agonia quando eu vejo um jovem, uma jovem empolgada com o seu projeto e de repente abandonar o projeto porque arrumou um bico. E aí eu trago uma frase de um professor eita, não estou lembrando o nome dele, que vergonha. Um professor do interior lá de Pernambuco que ele diz que antes do sonho vem o pão. Como é que você vai sonhar em empreender se todo dia você tem que suar e se lascar para botar comida dentro de casa? Não vai. Então a gente tem que criar as condições para que as pessoas possam correr o risco de empreender, possam pedir demissão para empreender. E a gente também redefine o conceito de escala. Também sou arretado com esse negócio de tudo ter que escalar globalmente. Não. Para mim o que importa é gerar mais e melhores notas fiscais. se uma galera cria um negócio numa favela e começa a vender na favela vizinha depois em 3, 4, 5, 10 favelas depois na cidade vizinha esse negócio está escalando. Se essa pessoa botava mil reais por mês dentro de casa para a família e daqui a pouco está botando 4, 5 mil reais por mês dentro de casa mudou a vida da família. Então é sobre isso que a gente precisa conversar mais. Sobre como dar escala para experiências de educação empreendedora que realmente mudem a vida das pessoas. E aí como acessar esses recursos? Prestando atenção no que realmente importa. Lógico que eu estou simplificando a parada. Ah, preste atenção pronto está aqui o dinheiro. Não. Existe uma burocracia existe esses investidores investimentos que serão feitos no Brasil eles são de investidores. A galera bota grana e quer o retorno desse investimento que foi feito. Então tem uma série de critérios para selecionar os negócios que serão investidos. Quando eu falo de uma agenda de educação empreendedora é para preparar o máximo de pessoas do máximo de lugares para disputarem esse recurso. É nesse sentido. Mas a gente precisa prestar atenção no que realmente importa. O Silvio Meira ele vem repetindo de todo canto que ele vai um conceito físico e tal. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Segundo ele no futuro todas as experiências humanas elas serão ao mesmo tempo físicas. A tese que eu morro de medo da Matrix eu digo que o Instagram é a antessala da Matrix. Ou seja a antessala do inferno. Todo mundo é bonito tudo é maravilhoso e não serve para nada aquilo ali. Um dos meus sonhos é sair e é encerrar a conta lá. E eu esqueci de novo o que eu estava dizendo. Antessala da Matrix ah do Fisital. Então nesse futuro todas as experiências humanas elas serão físicas elas serão digitais e serão sociais ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E as cidades serão plataformas que habilitarão as experiências humanas. Eu sou otimista tá gente? Então eu vejo cada vez mais um processo de retomada dos espaços públicos de ocupação dos espaços públicos e essas experiências elas serão indutoras de uma redefinição do uso das cidades de uma redefinição das relações sociais e humanas. Eu sou muito otimista e dentro do meu otimismo eu acredito que em algum momento a gente vai perceber que esse negócio de rede social que a rede social que vale mesmo é a da praça. Olha que negócio chato esse negócio meu Deus do céu. só que boa parte das tecnologias que a gente usa hoje elas foram criadas pelas mentes de artistas de escritores de 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 autores de atrizes de pintoras e pintoras e por aí vai. E eu digo que só artistas e crianças eu tô sentindo foto da plaquinha dos cinco minutos esqueceu foi eu tô com tempo como é eu costumo dizer que só artistas e crianças são capazes de se desprender da realidade e criar coisas realmente únicas essas tecnologias que a gente usa hoje elas só existem porque em algum momento um artista criou e aí depois chegou o cientista pra enculcado os nerdzinhos pegava os livros de ficção científica de Isaac Asimov que é esse cabra que tá aqui atrás e disse meu irmão eu vou transformar em realidade esse negócio que esse doido escreveu aqui e aí um bocado de gente doida ao longo do tempo tentou criar um robô de verdade tentou criar a conversa via telas de verdade e tudo isso veio da cabeça de artistas e da efervescência das crianças e aí eu pergunto de onde é que vem o futuro que conecta tudo isso essa foto aqui é dessa tatuagem que eu fiz semana passada fazia uns 10 anos que eu tava planejando e e não saia e aí Rodolfo Nascimento o artista que fez ele me pediu um textinho explicando o que é que eu queria aí eu fiz um texto quando ele mandou pra mim isso aqui eu pirei aí o texto virou um artigo tá no meu linkedin vocês podem assistir a viagem é a seguinte você tem um personagem que é o tempo que tem uma camada externa que olha pra baixo olha pro passado meio que que merda vocês fizeram hein parabéns com artérias rios raízes que formam os ombros desse personagem a estrutura de DNA formando a coluna que conecta tudo isso e a camada interna otimista que olha pro futuro que olha pra cima e que acredita que a gente em algum momento vai aprender e vai fazer as coisas de um jeito diferente e esses elementos eletrônicos digitais e tal meio que apontando pro futuro também e com duas mandalas da flor da vida e eu há muito tempo eu fico me questionando sobre esse danado desse futuro o que danado é o futuro de onde é que ele vem o futuro pode vir das escolas não é verdade se quem vai mandar no mundo daqui a 30 anos são as pessoas que estão na escola então o futuro ele vem também das escolas ele vem das cidades se materializa nas cidades e vem também dos negócios sustentáveis eu estou orgulhoso de mim tu não subiu ainda os 5 minutos e eu estou perto de acabar pela primeira vez eu vou ter que enrolar vocês porque eu vou acabar antes de ter acabado o tempo opa aí vamos embora vai aparecer algum parênteses aqui para encaixar certinho então eu descobri que vai ficar redundante agora que eu botei uns slides e eu vou meio que repetir o que eu falei há 3 minutos atrás é a primeira vez que eu uso esse conteúdo então relevem o futuro ele vem de Célia Chakriabá com o conceito do do futuro ancestral dos povos originários porque a gente precisa beber nessa fonte de tecnologias que são usadas e usurpadas inclusive até hoje e se inspirar nessas referências dos povos originários para pensar num futuro possível e que faça sentido para todo mundo o futuro ele vem também do tempo tribo de Gilberto Freire que dizia que se a gente fica o tempo todo preso ao passado nos tornamos arcaicos que se a gente fica o tempo todo só sonhando com o futuro nos tornamos utópicos que a gente precisa viver o tempo todo presente, passado e futuro misturado essa tatuagem é sobre isso também sobre o tempo essa mistura de passado presente e futuro que acontece ao mesmo tempo o futuro vem do futuro que é a tese de Silvio Meira de que não existe uma linha constante do tempo o presente ele é o encontro entre as experiências do passado e o futuro que está vindo em nossa direção os futuros que estão vindo em nossa direção são vários futuros possíveis e a gente muda ele todo dia é massa isso sabe de onde é que vem na minha cabeça no liquidificador do meu juízo ele vem do que cada um cada uma de vocês aqui acreditarem que é possível fazer e a minha viagem a minha nova viagem é que o futuro na verdade é um estado de percepção do juízo da gente e que talvez nem tenha tempo assim é muito doido e aí a pergunta que eu faço para vocês para abrir para uma conversa aqui para a gente trocar uma ideia qual o futuro como é mesmo qual o futuro você está puxando para o presente eu queria que alguém aqui ou alguém respondessem essa pergunta eu estou me despedindo para poder acabei vai mas acabou mesmo parabéns pela apresentação é de garantia consigo puxar uma perguntinha só alguém tem uma pergunta que vai aproveitar nesse momento que o nosso especialista em negócios qual é o futuro que você está puxando para o presente me impactou já gostei ninguém vai não gente ninguém está puxando o futuro para o presente foi tão ruim assim foi então não precisa responder a pergunta não pode falar qualquer coisa aí pode me esculhambar pode senão eu vou sair vou acabar aqui quem aqui é empreendedor já empreendedor empreendedora quem aqui veio para se inspirar para começar a empreender ah eu tenho uma pergunta pergunte tu que tem startup tu achava que ia sair daqui com o cheque para o teu negócio e não teve nada a ver com o que tu esperava aqui esse conteúdo ou foi útil de alguma forma bom boa tarde para todo mundo eu vim na verdade foi a primeira palestra que eu vim e por sinal eu achei muito proveitosa porque tem que conectar muito com o meu negócio eu sempre quis empreender com alguma coisa que eu tivesse alguma identificação mais do que empreender mas empreender com algo que tivesse sentido para mim mais do que qualquer outra coisa então eu não sei das outras palestras mas acho que eu vim para ver a sua palestra mesmo foi a melhor que você viu então foi a melhor que eu vim muito bem é isso aí deixa eu perguntar pagou quanto esse cachê agora veio só para o evento para ver a sua palestra é porque eu prometi um lanche para ele eu prometi um lanche para ele ah, tá explicado a gente acerta aí não tem mais ninguém não então acabou criou coragem de compaixer geralmente a gente dá uma instigada no início que é para o pessoal criar coragem mas o pessoal também está meio tímido ali pronto vai salvar agora o lanche está garantido aí o Edgar oi parabéns pela palestra das ODS qual que você acha que é prioritária todas são extremamente importantes mas hoje olhando para as startups para esse momento qual ODS que a gente deveria focar para já trazer um resultado significativo sabe o que a gente ia fazer a gente ia pegar assim sei lá mil pessoas mais ricas do mundo aí vamos fazer um sorteio massa aqui aí cada um vai sorteando um ODS para cuidar e aí a gente tentava resolver tudo ao mesmo tempo tem um a gente está vivendo um novo momento de esperança no Brasil mas essa esperança só se reverterá em resultados palpáveis e concretos se a gente acabar com a fome não tem saída entendeu antes do sonho vem o pão então quem não tem pão não estuda quem não tem pão não empreende quem não tem pão mal trabalha entendeu então não tem saída não dá para conversar sobre nada enquanto a gente viver num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que tem 30 bilhões de pessoas passando fome então eu não tenho nenhuma dúvida agora beleza se você me der mais uma ficha aí para usar a segunda ficha tem que ser para a educação entendeu e principalmente com entendimento e com uma estratégia de longo prazo a Coreia do Sul decidiu há 60 anos que a Coreia do Sul seria uma potência em tecnologia e inovação os níveis educacionais da Coreia do Sul eram os mesmos do Brasil há 60 anos entendeu hoje a Coreia do Sul deposita 8 mil patentes por ano o Brasil deposita 400 mais ou menos entendeu como é fazer uma patente no Brasil demora muito e não serve para nada demora muito não serve para nada porque não depositem patentes inclusive hoje em dia é mais barato você só gasta 120 reais você mesmo consegue fazer lá tem os tutoriais tudo organizado você não precisa mais pagar uma fortuna para um escritório não depositar sua patente não vá faça agora o problema é o seguinte é porque se chega um grande player nem a demora se chega um grande player ele simplesmente rouba a sua ideia você vai rezar para ele querer comprar você fica rezando espero que ele queira me comprar porque se ele quiser roubar ele rouba você não vai ter dinheiro para pagar advogado para brigar com ele então não serve para muita coisa não e outra no futuro talvez em 10 20 anos a patente ela deixará de ser necessária por um motivo muito simples a gente vive cada vez mais processos colaborativos de criação então você vê obras de arte colaborativas solução de problemas com mil duas mil três mil pessoas participando do processo e aí quando você encontra uma solução em que mil pessoas participaram da busca dessa solução quem é o dono e quem é a dona ninguém é todo mundo e quando é todo mundo não é ninguém então a minha tese otimista é de que daqui a sei lá 50 anos ninguém vai nem falar mais sobre patente as coisas serão criadas e compartilhadas e vai ter robô criando também no meio dessa confusão toda enfim gostei da tua intervenção aí que já puxou um gancho aí para avançar fome e educação alguém mais tem tempo acabou agora cerramos já o nosso tempo salva de palmas para Edgar Atad muito obrigada obrigado galera valeu obrigada boa mas nosso conteúdo não acaba por aqui hoje ainda teremos mais três palestras daqui a